Oi, meus amores! Hoje o meu papo é pavorô. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, ela, maravilhosa, Milene Pavorô. Oi, lisa! Adoro! Ai, que tudo! Adoro você! Obrigada aqui na sua casa, ela que tá recebendo a gente, com a linda Dona Téia. Ai, a minha Petit Bruzinha. Que bonitinha! Você já tá com ela só há seis meses, é isso? Seis meses, ela é novinha. Bonitinha! Milene, que delícia, né? Que sucesso! Muitos anos você já no SBT, ao lado do Ratinho. Mas a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, né? Porque você ganhou o concurso na Carla Pérez, foi isso? Foi assim que eu comecei. Foi assim que começou a carreira? Foi, foi assim. Porque a minha vida sempre foi dançar, né? Desde os quatro anos de idade, me formei em balé, educação física, dava aula de dança lá na região de Campinas, né? E aí, quando um amigo meu, até inclusive nem era pra eu ir, um amigo meu foi convidado pra fazer esse concurso que era num programa da Carla Pérez. Você lembra? Lembro. O canto e dança, minha gente. É o canto e dança. Mas eu amava. Verdade, eu também. Aí, ele foi convidado. E aí, ele não podia ir, porque ele dava aula. Ele me ligou um dia, uma noite, né? Ele falou, Milene, você não quer ir lá? Eu falei, mas como que é? Ele falou, não, é uma agência que vai levar, então você esteja tal hora em tal lugar. Aí, minha mãe me levou lá no ponto de encontro. Chegou lá, o homem da agência ainda ficou bravo. Falou, eu tô precisando de homem. Ele tinha que ter mandado outro homem, não você. Aí, eu, não, tá bom, então eu vou embora. Não, paga passagem e pode ir. Assim. Isso no interior, em Campinas. Isso, lá em Campinas. Que a cidade era Barão, é isso? Minha cidade é Barão Geraldo. Mas aí, esse concurso foi lá em Campinas mesmo, né? Porque ele era de uma agência. Aí, eu falei, então tá bom, né? Eu falei, não sou muito bem-vinda, mas tá bom. Cheguei lá, ganhei primeiro lugar. Daqui a pouco, o homem da agência. Viu? 30% também. Eu falei, agora é só dessa agência, né? Agora eu peço. Agora eu tô valendo, né? Então, e aí, não só ganhei o concurso, como ganhei um convite também. Que a coreógrafa lá da época que Deus a tem, a Joyce Kerman. Você chegou a conhecer? Uma querida. É. Muitos anos. Muitos anos. Ela trabalhava de bailarina do Silvio Santos. Ela era Silvete. Meu Deus do céu. E aí, depois ela virou coreógrafa da SBT. E aí, ela gostou de mim, né? Quando eu ganhei o concurso. Logo de cara. De cara. Marcou meu nome, assinou uma prancheta toda rabiscada. Falou, como é que é o seu nome? O seu telefone. Aí, eu falei, tava tudo rabiscado. Ela falou assim, ah, então, tem um programa aí, um programa fantasia que tá começando. Eu vou te convidar. Aí, na volta, né? Eu empolgada que eu tinha ganho o concurso. Falei, mãe, a moça marcou meu telefone, mas nem vai me ligar, né? Porque tinha muita coisa marcada na prancheta dela. No dia seguinte, né? Que ela me ligou. E ela marcou lá, Milênio Errara. Milênio Errara. Aí, eu falei, mas não precisa fazer teste? Ela, não, pode vir. Já comecei gravando o programa fantasia daquele que tinha 70 mulheres. Vai vendo? Não. 70 mulheres lá. Meu Deus. Espera, deixa eu só arrumar aqui, tá, mãe? Ah, tá bom. Tá batendo só aqui a joia dela. Ah, tá bom. É, tinham 70 mulheres. E no meio dessas 70 mulheres, Milênio se destacou. Sim. E aí, dançava, fazia as brincadeirinhas lá, né? Da fantasia. E aí, quando acabou fantasia, eu falei, ah, que pena. Acabou, acabou, né? A televisão. Não. Aí, ela começou a me chamar pros outros programas. Inclusive, o da Carla Pérez. Eu dançava na Carla Pérez. No Gugu, que era o Domingo Legal, a galera do Gugu, né? Sendo que você começou a conquistar as pessoas nos bastidores, né? Sim. E esse foi o segredo do seu sucesso. O seu sucesso começou nos bastidores. É. É verdade. O seu jeito de falar, a forma como você age, essas brincadeiras, tudo isso. É, eu lembro uma vez, o Silvio Santos, eu fui, porque eu dançava com o Leonardo também, e dançava no SBT. Sim. Então, aí eu aproveitei minhas férias do SBT pra ir fazer uma turnê, acho que era Nova York, com o Leonardo. Pra ganhar um dinheirinho, né? Ô! Aí... E aí, eu fiquei sabendo, a coreógrafa me falou que o Silvio Santos tava perguntando de mim no programa. Cadê? Ele chamava de gordinha, né? Cadê a gordinha? A gordinha não veio? Ele falava. Aí, ela falou, não, tá de férias, tá no exterior e tal. E aí, eu falei assim, ai, tadinho, que belezinha, tá lembrando de mim. Então, eu trouxe de lembrancinha, eu trouxe, eu nunca esqueço, uma caneta com a estátua da liberdade e trouxe um ímã de geladeira, que tinha as torres gêmeas. Sim. Aí, chegou no programa que eu voltei de férias, né? E eu entreguei pro Liminha, né? Porque, assim, o Silvio, né? Ele lá, a gente aqui, né? Falei, Liminha, entrega lá pro Silvio, lá no camarim. Fala que eu trouxe pra ele, como ele sentiu minha falta, né? Eu trouxe uma lembrancinha pra ele. Menina, ao vivo no programa, eu lá dançando, ele... Cadê a gordinha? Cadê a gordinha? Eu... Ô, meu patrão! Aí, ele... Liminha, traz aqui as coisas que ela me deu. Aí, começou a mostrar. Ele falou, você trouxe pra mim? Obrigada! Olha que belezinha! Que bonitinho! Eu falei, é, pro senhor pôr na sua geladeira. Você ficou com muita vergonha. Nossa! Muita vergonha! Aí, ele falou, nossa, mas esse imã aqui... É... Não tem nem torre gêmea mais. É uma porcaria. Ele é muito autêntico, né? Falei, mas é só lembrancinha, patrão. Eu falei... Nossa! E aí, sempre desse jeito, meu... E ali você conquistou o Silvio. Sim, o Silvio. Sempre brincava comigo. O Ratinho também. Eu chegava lá, e aí eu sempre falava... Nossa, esse fim de semana eu pavorei nas Kerma. E aí, ele achava engraçado. Outro dia, ele escutou falando isso e falou... O que é isso, Kerma? Eu falei, é Kerma essa. Essa é a festa da igreja, né? Que tem lá perto de casa. E aí, ele começou a brincar comigo no programa. A Kerma. Essa daí é a rainha da Kerma. O que você faz da Kerma? É que você foi sempre muito povão, né? Sim, sim. Sempre muito povão. Diferenciada das outras bailarinas. Que sempre mantiveram a postura assim, sabe? É, eu sempre... Ai, sou bailarina. Acho que eles vão. Eu sempre gostei de fazer rir, de estar no meio da galera dar risada. E aí, quando ele me convidou, né? Pra ler os e-mails do programa, no começo, eu confesso que eu fiquei meio assim... Eu falei, nossa, mas eu só sei dançar a vida inteira. Eu só sabia dançar e agora vou ler e-mail. É porque, exatamente, quando você começava a brincar, ele achava legal. Então, gente, só pra todo mundo começar a entender, a brincadeira dela com o Ratinho começou lendo esses e-mails. Sim. Do nada, o Ratinho a chamou, né? Exatamente. Pra começar a ler os e-mails e você foi. Me chamou. É, aí eu achei meio engraçado. Ah, tá bom. Aí eu li um dia... Eu vestia de bailarina ainda, né? Ele me chamava, ó, vem ler meus e-mails. Aí eu lia. Aí, no segundo dia que ele mandou eu ler, menina do céu, achei que ia ser mandado embora esse dia. Por quê? No e-mail tava escrito assim... É... O aparelho do patrão geralmente parece com o dono. É... Ratinho, o seu cacetete é igual... É mole? Sei lá que tava escrito. Sei lá que tava escrito. E aí, de vez eu ler cacetete, eu li outra palavra. Lê o quê? Cacete. Ao vivo, menina! E ele? Aí ele me expulsou, olha... Tá louca, menina! Aí ele mostrou o e-mail na câmera e falou... Aqui, ó, é cacetete! Aí eu comecei... Nossa, eu subi uma quentura na minha cara. Ele vai ser demitida. É, eu falei... Nossa, você mandou eu de embora. Segundo dia, além dos e-mails. Tem as contas, os boletos chegando. Aí liguei pra minha mãe chorando. Minha mãe... Fia, mas não liga não. Eu pensei que você tinha combinado com ele. Não foi brincadeira? Eu falei... Não foi, mãe! Eu tava nervosa. Eu li errado. E aí deu certo. Aí ele e o diretor me chamaram e ela falou... Foi muito legal! É assim que você tem que ser desse jeito, seu espontâneo. Continua sempre assim, que é assim que eu quero. E você ficou lendo os e-mails e ganhando como balharina. Seu salário como balharina, né? Isso! Eu cachei na época, né? E foi contratada depois de quanto tempo? Então... Olha... Porque assim... Aí eu lia os e-mails e continuava trabalhando em todos os outros programas que tinha dança. Praça É Nossa, Sílvio Santos. E aí... Por exemplo, o Sílvio grava bem de manhãzinha. E o Ratinho grava só à noite. E como eu sou dia em Campinas, eu ficava o dia inteiro lá. Então aí eles que falaram... Falaram assim... Ah Milene... Como você agora tá tendo um destaque no Ratinho... Então a gente acha melhor você ficar só lá no programa no Ratinho. E aí eu senti, né? Porque... Nossa, eu amo dançar, né? Minha vida sempre foi dançar. É verdade. Mas... Foi a melhor escolha, né? Porque eu amo trabalhar no Pagando Ratinho. É porque lá é uma diversão, né? É uma diversão. Lá é uma diversão. E é maravilhoso. Levar alegria pras pessoas. Nossa, eu amo muito, assim. Você na época que dançava com o Leonardo, né? O Leonardo sempre foi muito garanhão, né? O Leonardo chegou já daí em cima de você, né? Brincando? Ah... Nas brincadeiras sempre... Mas é... Não, mas em cima de você. De mim? Ah, de piadinha. Você sempre falava piadinha. Ah, japonesa aí, não sei o quê. Ele chamava de japonesa. É. Ah, eu nem lembro na época. Ah, japonesa bonita, não sei o quê. É. Dava essas cantadas, entendeu? É, falava. Oh, patrão. Obrigada. Mas sempre passava dessas brincadeiras? Você já chegou lá? Não, não. Não, não. E isso, olha, eu sou até privilegiada, porque assim, trabalho de bailarina, tem gente que vê com outros olhos, né? Porque sempre tem as bailarinas que não são bailarinas que fazem um trabalhinho extra, né? Tipo assim, um serviço geral, né? Tem, tem. Você quer dizer, questão de programas? Sim, infelizmente. Você já chegou a fazer? Eu sou de programa, mas de programa do Ratinho, né? Mas... Você já chegou a fazer programas? Do Ratinho só, da televisão? Garota de programas? Não, não. Mas tem. Já recebeu proposta? Não, então, isso que eu ia te falar. Por quê? Porque assim, aí sempre tem as que fazem e as que não fazem. Então, graças a Deus, assim, eu sempre fui muito bem vista, assim, não sei se é esse jeito meu, eu sempre saio de escanteio, falo alguma coisa e eu fingo de louca, tendo outra. E aí, assim, nunca me faltaram com respeito. Nunca, nunca, nunca. Entendi. Nem pelas redes sociais, não mandam um recadinho direto, propostas. Não. Inclusive, a Valentina, a Renata, elas já são mais as gostosão do programa. A Valentina já saiu na Playboy, e às vezes elas recebem foto do membro. Nudes. Você já recebeu foto do membro de alguém? Não. Nunca te mandaram? Não mandaram. Então, meninos, mandem pra cá. Não, não, não. Não quero não. Brigada, não quero não. Mas você também é gostosona, você não fica atrás. Não. Então, mas eu acho que eles me veem, né, apavorou, a moça de família, tudo. E eu sou mesmo, né? De família. E aí, eu não recebo essas coisas. Eu fico até feliz, né? Porque eu recebo muito, é, senhora, manda mensagem que adora. Receita. É, receita. Falar que elas ficam chateadas que o ratinho briga comigo no programa. É tudo brincadeira, né? Falaram, não deixa o ratinho brigar com você, elas falam pra mim. Que bonitinha. É. E falando nessas brincadeiras do ratinho, né? Teve uma brincadeira bem pesada no programa. Que foi quando você entrou numa caixa de papel na usa. Ah, eu nem me lembro. E o ratinho chutou essa caixa. Nossa, nem me lembro, porque... Ele sabia que você tava dentro da caixa. Não sabia, menina. Machucou? Meu Deus. Não machucou nada. Olha, se eu conto, ninguém acredita. Por quê? Quando vai no ar, não é nada do que foi gravado. Eles editam, né, pra ir no ar. E como no programa do ratinho, assim, eu faço, tipo, a bobona, a recatada. Às vezes ele brinca comigo, eu... Opa, eu choro. Então, assim, a brincadeira surgiu do Murilo, que é um produtor nosso. É a Foguetinho, né? Você quer trocar essa caixa vazia por essa televisão? Sim. Sim, não. E aí o Murilo falou assim, entra aqui, debaixo. E o ratinho não viu eu entrando embaixo da caixa. E aí quando eu entrei embaixo, né, pra chamar atenção, eu comecei a andar com a caixa, pra lá e pra cá. Aí o ratinho viu aquela caixa andando e o jeito dele é esse mesmo, né? Ele deu um chute na caixa. Só que na hora que ele chutou, eu dei uma assustada quando esperava que ele fosse chutar. E aí ele falou, o que você tá fazendo aí? Vou mandar você embora. E aí eu fiz o meu personagem, né? Apavorou. E saí chorando. Só que na hora da gravação, ele parou a gravação. Quem tava na plateia é testemunho. Ele parou a gravação e falou, Milene, vem aqui. Ele falou, machucou você? Eu falei, não, que isso? Ele falou, não sabia o que você tava fazendo aí embaixo. Eu tava brincando. E isso virou uma repercussão. Então, não foi no ar essa parte. Só foi no ar a hora que ele chutou a caixa, na verdade. E que falou, ah, vai embora daqui. Vamos mandar você embora. E eu fazendo o meu personagem, né? Atriz? Fui sair, fingi que eu tava chorando e saí. E aí, menina, na verdade, na hora que foi no ar, não deu repercussão. Aí, não sei, alguém postou alguma coisa na internet. E eu lembro que eu tava viajando. E aí, começou os sites, o wall, não sei o que, me ligar. Falou, como que você tá sentindo sendo agredida? Eu falei, ah, não foi agredida. Nem lembrava mais da caixa. Não, o ratinho chutou você, não sei o que. Falei, não. Aí, eu comecei a ficar assustada. Aí, eu lembro que eu liguei pra assessora do ratinho. Falei, o que que eu faço? Meu Deus, todo mundo tá falando isso. Ela falou assim, menina, fica quieto. Depois a gente esclarece isso. Falei, não, eu quero, eu vou postar alguma coisa. Falei, não. Quanto mais mexe, mais fede. Aí, quando foi na outra semana que o programa era ao vivo, né? Isso foi no fim de semana dessa repercussão. Aí, na segunda-feira ao vivo, ele chegou, ele explicou, né? Ele falou assim, olha, eu trato o meu elenco como se fosse meus filhos. Aí, ele me deu um abraço. Ele falou assim, ó, meu programa é circense, brincadeiras de circo. Se você não gostar, você não assiste meu programa. Então, é isso que importa. É verdade. Que eu respeito. Ele é meu querido, né? Aham. Mas assim, como você... Mas depois fiquei indo depor. Nossa. Foi mesmo. Tinha que depor na delegacia toda vez. Peraí, deixa eu entender. Aham. Por conta disso, foi aberto... Foi aberto o inquérito, é isso? É, Ministério Público, né? Foi aberto o inquérito na delegacia da mulher, foi isso? Foi. Por agressão? Por agressão. Sem direito. Só pra gente entender. Quem fez a denúncia? Várias pessoas denunciaram. Muitas pessoas. Então, será que não foi alguma ONG relacionada? Algum grupo? Teve, teve. Eu lembro que eu recebia até mensagem, assim, das pessoas do negócio de mulheres. Falava assim, você tá com medo de perder o emprego, por isso que você não fala a verdade. Fala a verdade que você foi agredida. Eles falavam assim pra mim. Você... E o Ratinho ficou sabendo disso? Ficou. Ele também precisou ir depois? Eu acho que ele não precisou, era só eu. Aí eu fui, acho que umas três vezes. Aí o advogado do SBT me ligava, Milene, você vai ter que ir de novo. Mentira, eu vou ter que ir de novo. Por que isso? Então, só pra gente entender, você foi várias vezes. Depor. Depor na delegacia, foi lá. Enfim, sendo que você falou, não fui vítima. Eu explicava sempre. Eu falava, gente, não foi uma brincadeira. Ele sabia que eu tava lá. Entendi. E se caso você levasse sua frente, o Ratinho então precisaria ir lá. Eu acho que sim. Sim, porque processaram assim, tipo milhões assim, o SBT processaram. Inclusive, depois, ainda a última vez que eu fui depor, processaram também. Teve o caso da Maisinha também. Lembra que ela saiu do palco? Sim. Tinha o meu caso e o caso dela. Eu acho que ela também chegou aí, parece. Eu não lembro. E você ficou preocupada com isso? Eu ficava chateada com a situação e assim, eu ficava até ofendida. Porque o Ratinho é tão querido, ele trata a gente assim, como família, assim. E eu ficava ofendida por ele, sabe? Eu falava assim, gente, não tem nada a ver. E muita gente ficava dizendo que você não é feminista, você não tá junto com a gente. Você tá com medo de perder prego? Entendi. Imagina. E você tentava explicar para as pessoas que foi uma brincadeira. Eu tentava explicar porque foi uma brincadeira, não me machucou em nada. Eu fingi que eu tava chorando porque é o meu personagem. Eu sou chorona. E você avisou ao Ratinho que todas as vezes que você foi à delegacia, você avisou a ele? Eu falava lá no programa, patrão, vou ter que ir na delegacia de novo. Ele, não acabou essa história ainda? Ele falava. Entendi. Mas então encerrou o caso? Encerrou. Aí, acho que foi a terceira vez que eu fui. Aí depois o advogado falou, agora não precisa mais vir. Ai, graças a Deus. Nossa, era um pesadelo para mim isso. Nossa, eu fiquei triste. Fiquei muito triste. Mas passou. É, porque igual o Ratinho fala, é um programa saudável, um programa circense. O Marquito vive apanhando lá, ninguém fala nada. Agora vamos falar de elenco, né? Existe mesmo uma união entre você e com o restante do elenco? Entre você e as meninas? Ou não? Ou você se dá bem mais com uma ou com outra? Você, tipo, é mais ou menos, não tem tanta afinidade? Existe isso? Sim, existe. Existe sim. Inclusive, assim, lá eu e a Valentina, assim, estamos unha em carne. Eu e a Valentina. Mas no começo não era assim, não. Quando comecei, aí a gente se estranhava um pouco. Não se dava bem? Não. Chegamos a discutir, brigar. Chegamos, chegamos a brigar. Mas era por quê? Vaidade? Então, era coisa boba, assim, sabe? Acontecia alguma coisa, uma fofó. Porque a gente escutava muito, as pessoas falam demais, né? Sim. Então, eu escutava, ah, a Valentina falou isso de você. Aí falavam pra ela, ah, a Milene falou isso de você. E aí... Ah, era o Levitraz. Era o Levitraz. E aí a gente escutava muito as outras pessoas e... Nossa! E a Valentina, ela tem um jeito muito explosivo. Sim. Ela fala, doa quem doer. É, a gente sabe. É. Tipo, a Mandy, ela tem andado postando os vídeos. Ela é desse jeito. A Valentina costuma falar, ou você ama, ou ela se odeia. Porque ela é assim, ela é 880. Tá. E aí ela ia tirar satisfação, ou você que ia? É, as duas. Já aconteceu dela tomar satisfação, ou eu chegar nela. Chegar, oh, o que que tá acontecendo? Não sei o quê. E aí ela falava, e aí eu falava, não, você falou mesmo. Não sei o quê. Uma fofoca que gerou, assim, um mal estar entre vocês. Que você lembra, que foi bem pesado. Ah, faz tempo já. Eu... Porque era coisa boba, sabe? Tipo? Ah, tipo... É... Ah, você foi... Deixa eu lembrar alguma coisa. Ah, sei lá, foi falar... Foi falar pro diretor, alguma coisa. Eu não falei nada. Entendi. Alguma coisa assim. Sempre essas coisinhas, né? Ah, e depois, assim, com o passar dos anos, que a gente foi se conhecendo melhor. A gente... Ela... É... Eu amo o jeito dela, a sinceridade dela. E ela também gosta muito, né? De mim, da minha família. E aí, hoje em dia, a gente... Um encarna. Eu sou madrinha do Pepe, né? Junto com o Frank. Do Frank e eu. Frank querido. É... E aí, nossa... Madrinha do casamento dela também eu fui. Apesar dela não tá mais casada. Não tá mais, né? Não tá. Gente do céu. Mas, assim, existe igual você falou, né? É... O importante, assim, que lá, cada um é de um jeito. Aí, tipo, você se dá melhor com tal pessoa. Mas, no fundo, todo mundo se respeita. E com os meninos? Isso que é legal. Com os meninos, a mesma coisa, assim. É... Mas a proximidade que você tem mais é com ela. Com a Valentina. Mais com a Valentina e a Renata. Mas tem o clube da Luluzinha e o clube do Bolinha. Entendi. Então fica aí a Renata e a Valentina no programa e os meninos. A Renata, você se dá bem? Eu também. Me dou bem com ela. É... É... Mas é gostoso isso, né? Com a amizade. E depois de quanto tempo vocês viraram amigas? Ah... Foi alguns anos. Acho que foi uns três, quatro anos pra gente. Jura? Demorou isso tudo. Demorou um pouquinho, sim. E mesmo dentro do programa, vocês faziam aquele mise en scene, como se... É... Nada tivesse acontecendo. É... Aí eu ficava na minha, né? Mas eu falava assim, ela não gosta de mim. E ela pensava a mesma coisa. Aí, essa menina não gosta de mim. E hoje vocês conversam com eles? Nossa, a gente conversa todo dia. A gente fofoca junto. E o Ratinho sabia disso, dessas brigas? Eu acho que assim, o Ratinho, ele sabe de tudo o que acontece lá, sabia? Ele fica bem quietinho, mas ele sabe de tudo o que acontece. E a Lucimara? Ah, a Lucimara é uma querida, né? Nossa, eu amo a Lucimara. A Lucimara é muito fofa, né? Amo. É muito querida. Eu adoro, adoro ela. Mas, Milene, você já sonhou um dia sair do programa do Ratinho e ter o seu próprio programa? Ah, eu não sei. Eu gosto tanto de trabalhar lá, menina. Eu não sei. Já me falaram assim que iria me dar bem assim com crianças. Eu amo crianças. E assim, apesar do programa do Ratinho passar tarde, né? As crianças assistem muito. Que é depois das novelas infantis, né? Que passa o Ratinho. Então, nossa, onde eu vou? Eu faço muito show em circo também. Sim. As crianças... Eu amo crianças. Eu antes, né? De trabalhar, eu dava aula pra crianças também de dança. Sim, sim. E aí, assim... Se fosse pra ter alguma coisa infantil assim, eu acho que daria bem também. É, mas... A carreira de cantora de Milene Bavorou não decolou muito. Olha, eu desafio pra falar... Amiga, você gravou CD Junino. Sim. Você cantou várias músicas e nada. Então... A carreira não decolou por quê? Na verdade, a história é a seguinte, né? Eu... Isso é só que eu desafio até pra falar, né? Eu nunca imaginei... Me imaginei cantando. Só que quando eu comecei a dar no Ratinho, né? Que eu comecei a fazer shows em circo, aniversário de cidade, inaugurações... Então, eu comecei a fazer... Assim que eu gosto... Sempre fui bailarina. Gosto de dançar. Então, eu comecei a fazer umas músicas, mas por brincadeira mesmo. Eu sempre gostei muito de rap, né? Curtia rap lá, hip-hop, lá com meus irmãos. Então, eu comecei a rimar as palavras. Tanto é que a primeira vez que eu cantei no Ratinho foi assim... Antes de começar o programa, eu comecei a cantar lá na plateia. Uns rap antigos, né? Animando a plateia lá, né? Sim, sim. E o Ratinho ouviu lá no camarim, de lá do camarim. Aí, quando chegou no programa ao vivo, que lá tudo no improviso. Sim. Chegou ao vivo lá, ele falou, canta um rap aí. Eu, hã? Cantar? Eu vi você cantando lá antes de começar o programa. Aí, eu comecei a cantar. E aí, o pessoal começou a curtir, né? Assim, não que me achasse cantora. Mas que eu só achava legal, engraçado. Que eu rimava as palavras. Aí, eu fiz um rap contando a minha história. Que todo mundo tem curiosidade de saber. Então, eu fiz um rap cantando a minha história. Aí, fiz um CD de músicas infantis, né? Sim, sim. Pra agradar as crianças também. Fiz o de festa junina, de música junina. Porque eu faço muito evento de Caipira, né? Que eu sou do interior. Então... E aí... Enfim. Marchinha de carnaval. Até marchinha de carnaval, gente. Sensacional. A minha marchinha é assim, ó. Minha vizinha tá, 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 tá. Minha vizinha tá, 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 tá. Minha vizinha tá, tá tristinha. Que pecado. Pois ela me falou que falta homem no mercado. No mercado tem banana. No mercado tem batata. No mercado tem arroz, feijão e congelado. Mas ela tá procurando homem no lugar errado. Arrasou. Sensacional. Mas, Vileide, com todo esse seu jeito espontâneo, divertido, você já deve ter recebido ou não propostas indecentes na televisão, tipo o teste do sofá. Já te chamaram pra fazer o teste do sofá? Não. Eu sento no sofá pra ver se é macio, mas tem negócio aí de outras intenções. Assédio você não sofreu? Não. Nunca. Que maravilha. Nem de artista, assim, que às vezes vai uns artistas engraçadinhos lá, cantores, né, dá em cima de bailarino assim, mas nunca. De você não. De você não. Hoje você tá com quantos anos? Vou fazer quarenta. Vai fazer quarenta. Vou fazer quarenta. E você? Solteira. Solteira, apaixonada pelo Bob Esponja. Apassionada pelo Bob Esponja, aqui, ó, apaixonada pelo Bob, mas nunca pensou em ter filhos, construir uma família? Então, olha, eu queria, eu não fui atrás ainda, mas eu queria congelar o óvulo pra ter filho sim. Inseminação. Mas não agora, por inseminação. Mas não agora, mesmo porque eu não tenho nem namorado. É, independente talvez, ou se eu achar alguém, mas como agora, se eu tô, eu sou empresária, agora que eu tenho duas lojas, que eu erraram design. É, muito chique. A loja ainda apavorou. É, muito chique. Então, por enquanto, assim, não penso. Mas mais pra frente, eu gostaria sim. É porque o relógio biológico vai batendo, né? Quarenta anos. Você não sente falta de alguém do teu lado? Ou você tá feliz assim? Ah, eu tô feliz. É, eu tô feliz. Eu corro pra lá, corro pra cá, não paro. Então, eu acho que eu não tenho tempo, assim, pra ficar pensando. Ah, eu tô sozinha. Porque se eu não fizesse nada, talvez eu ia sentir falta. Entendi. Mas como, ou eu tô viajando, eu tô com a minha família também, que me dá muito amor, carinho. Então, assim, não penso. Produção independente, então. Pode ser. Pelo menos em 2020. Quem sabe. Vai acontecer. Quem sabe. É, pode até ser. Porque seria uma ótima opção pra você, né? É, por enquanto eu tô só com essa filhinha aqui. É, arrasou, gente. Obrigada por me receber aqui na sua casa. Ah, foi gostoso. Obrigada. Foi uma delícia. Adoramos esse bate-papo, saber um pouco mais. Eu que agradeço. Agora, suas lojas, o Errara. Sim. Gente, nas lojas da Havan, é isso? É, nas lojas da Havan, tem lá em Hortolândia e tem lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, na loja da Havan. E quem que você compra pela internet? Pela internet também. Tem o erraradesign.com.br ou lojadapavoro.com.br. Porque o pessoal, às vezes, não sabe escrever o Errara Design. Gente, tá rica, gente. Tá ficando milionária agora. Quem sabe, né? Quem sabe. Tá ganhando dinheiro. É. Tá ótimo. Fazendo o pé de meia. Tá feliz, né? Só falta arrumar o gofe agora. É. Hummm. Tá beijando na boca. Tá há quanto tempo você beijar na boca? Já? Ah, ficar a gente fica de vez em quando, né? Molhar o biscoito, amiga. O ratinho que costuma falar. Ele fala assim, a pavorou, ela larga dos namorados, mas os namorados não largam dela. É, é. Porque eles continuam frequentando minha casa. Ah, é? Ah, pra tipo, matar a saudade? Também. Da minha família também. E de você? E de mim também. Amiga, não pode ficar sem molhar o biscoito. É, né? Não é? Já ficou quanto tempo sem molhar o biscoito? Ah, anos, né? Anos? É, já sei. Você consegue ficar sem sexo durante tanto tempo? Ah, consigo. Diga o máximo que você ficou. Acho que eu tenho problemas. Será? Acho que eu tenho algum problema. Você já ficou o máximo quanto tempo, assim, sem sexo? Ah, eu nem sei. Uns seis meses? Acho que mais, mais. Um ano? É, acho que um ano. Você já ficou um ano sem fazer sexo? Já. Amiga, tem que ficar com o vento, né? Tô passada com o pavorou. É. Mas super bem resolvida. Super. Vixe. Nem, nem. Não sei se sabe porque eu como muito chocolate, também falo, né? Deve ser. Deve ser. Chocolate é bom mesmo. Gente, vamos encerrar esse assunto? Que tá ótimo, né, Mi? Beijo, meu amor. Ah, obrigada, Li. Sigam a gente nas redes sociais. ArrobaLisagomesreporter, blog da Lisa e também www.lisalevesolta.com.br. E também sigam a minha. É. É. ArrobaMilenePavorou. E na loja também tem. Na loja tem. LojadaPavorou.com.br. É baratinho as coisinhas, viu? Pronto, só seguir. Tá bom, gente? Beijo. Beijo. Pavorou.